Olá nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje é o Alanios Valete. Valete, cara, olha pra você ver, gente, escolhendo uma carta mais fraquinha do baralho, é isso aí, tá certo. É isso aí, meus amigos, estamos aqui, eu e o meu querido Alanios, pra poder falar do nosso querido Coringa, rapaz. Olha aí, a carta mais safadinha do baralhinho, porque assim como fizemos ali com o nosso querido Terminator, que também vai vir pro jogo, a gente vai comentar aqui o que a gente acha que vai vir de golpes aí, né, mix-ups, golpes especiais, até mesmo fatales, pro Coringa, cara, que promete ser um personagem bem interessante aí. Algumas pessoas não curtiram, a gente vai comentar sobre isso aqui também. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, eu te passo a palavra aí pra você sacar essa carta do baralho e começar falando aí o que você acha que vai vir de golpes aí pro nosso querido Coringa. No primeiro momento, a gente vai ver o Coringa e tal, a gente pensa muito na referência do que ele já apresentou no Injustice 1 e no Injustice 2. O que a gente sabe também é que esses dois jogos, eles têm uma redução na questão da violência, exatamente porque o foco desse jogo é completamente diferente do foco do Mortal Kombat, né? Então, não que o Mortal Kombat seja focado na violência, o que ele tenta transmitir é a questão do superpoder e não de um combate onde a sua vida tá em risco, né? A gente percebe que, mesmo nessas condições, o Coringa, ele já é naturalmente muito brutal, né? A gente vê ele usando arma de fogo, usando pé de cabra. Eu começo falando que pé de cabra não pode faltar. Eu acho que eles vão utilizar até mesmo aquela bengalinha que eles mostram no trailer ali pra poder meio que ser o pé de cabra dele. Não sei, pode ser que sim, né? Porque ele tá com aquele negócio na mão e eu acredito que ele vai usar aquele ali pra poder bater no oponente. Então, assim, essa questão da brutalidade do Coringa, eu acho uma parada muito interessante, que eu tava até revendo aqui o gameplay dele no Injustice 2, é uma coisa que é muito legal, cara. Eu acho muito bacana os mix-ups que ele tem, as traps que ele utiliza, né? Então, a gente tem o pé de cabra, que é uma das armas principais dele. A gente tem a faquinha, que também é utilizada dentro dos combos. E a gente tem também, né, Alanis, aqueles cilindros de gás que ele utiliza. Inclusive, era um golpe especial que ele utiliza dentro de combos, que ele pode amplificar, dar pop-up e acertar o oponente. Eu acho bem interessante. E se eu não me engano, eu acho que o Alanis pode até me corrigir, que ele jogou mais o Injustice 2 do que eu. Ele tem uma parada com o pé de cabra, que ele vai pra cima do oponente correndo. É um golpe especial, que ele é indefensável, não era, Alanis? Eu não joguei muito de Coringa. Não lembro com certeza se esse golpe, ele é unblockable ou não. Mas o que eu sei é que ele é chato pra cacete. Ele te pega com as calças curtas, né, Alanis? Assim, você tá lá desprevenido, você vai armar um setup, o cara vem pra cima de você correndo do nada e te dá umas porradas com o negócio. Você ainda pode amplificar e continuar batendo, né? Ele é um golpe muito eficiente ali pro Coringa. Mas tem um golpe dele que eu acho que é ainda mais chato, que é um counter dele, que você aperta o botão, ele estica a mãozinha ali pra te dar a mão e te dar choque. É os setups loucos do Coringa, né, mano? Então você começa a bater e aí você faz um combo ali, que ele acaba sendo um pouco positivo no final e deixa o cara revidar e estica a mãozinha ali na hora. Cara, é muito chato isso. O Coringa, ele é um dos personagens que eu mais detestava jogar contra. Ele tem muitas ferramentas. Vocês tão vendo ao fundo aí o Sonic Fox lutando contra o Rewind. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver o quanto o Coringa pode ser traiçoeiro na questão do gameplay dele. Exatamente, cara. E inclusive, nesse mesmo gameplay que tá passando aí no fundo, vocês reparam também algumas armadilhas que ele usa principalmente com as dentaduras. Ele joga as dentaduras no chão lá, que fica um tempinho, né? Dá um tempinho até elas explodirem. E cara, isso prende o inimigo de uma tal forma que assim, você solta as bombinhas no chão, que são essas dentaduras aí. O cara vai ter que defender embaixo de qualquer forma. E você tá indo pra cima dele pra poder fazer qualquer tipo de combo que você queira, entendeu? Porque ele vai tá preso ali, sem saber o que ele fazer. Principalmente se ele estiver no canto. Isso já é uma coisa assim que é bem foda do personagem, que eu acho bem tensa de se enfrentar, inclusive. E a gente também tem o revólver que ele utiliza pra poder atirar, que eu acredito que vai estar no Mortal Kombat 11 também, pra ele poder soltar os projéteis da vida dele ali. O que eu acho bem interessante também, né, Alanis? Que quando ele atira e amplifica, o cara vai pra cima pra ele poder continuar a combo também. É muito foda isso, cara. E ainda você tem no Moverset ali do Injustice 2, aqueles golpes onde ele usa o gas. Então ele pode atacar alto, ele pode mandar low. E aí, como o início do golpe é muito parecido, né? Tanto quando ele ataca alto quanto baixo, ele cria um mind game ali que você nunca sabe de onde vem. Um golpe você fica tendo ir pro lado do guessing game, né? Fica adivinhando pra onde é que vai. Eu tô bem ansioso na questão do gameplay do Coringa, porque ele é muito versátil no Injustice 2, e algumas coisas vão precisar ser adaptadas pra entrar de uma forma que não seja muito apelona dentro do Mortal Kombat. Porque se a gente for ver a questão de gameplay, toda a estratégia que é montada dentro do Injustice 2, se for colocada da mesma maneira no Mortal Kombat, a gente vai ter um personagem que vai jogar de uma forma muito mais versátil e muito mais livre do que dentro do roster do Mortal Kombat a gente consegue encontrar. E aí vai fazer com que o Coringa seja muito além dos outros personagens na questão da jogabilidade, né? Ele vai precisar de adaptações, ele vai precisar de algumas mudanças. Eu fico curioso em ver como é que esses golpes vão funcionar. O Sub-Zero, quando ele aparece lá no Injustice 2, a magia dele não congela de primeira. Exato. Você tem que amplificar, não é? Se eu não me engano. É, você precisa amplificar pra ela congelar o cara. E aí isso mostra que a gente vai ter provavelmente uma certa liberdade com o Coringa. Uma certa liberdade não. Uma certa familiaridade com o Coringa do Injustice 2, porque algumas coisas podem sim funcionar como era lá. Mas nem tudo. É, exatamente. Nem tudo. Eu acho que esses mix-ups que ele tinha ali, que dá uma trap ferrada no cara, ainda mais com o jogo mais cadenciado, como está o Mortal Kombat, que o Injustice 2. Porque o Injustice 2, ele é cadenciado, mas não tanto quanto o Mortal, entendeu? Ele era um jogo mais rápido, você querendo ou não. Então imagina só essas traps do Coringa, dentro do Mortal Kombat 11. Mas eu acho que eles vão ter que adaptar de uma forma bem legal ali, poder ficar mais equilibrado. Eu acho que ele vai ver um personagem bem interessante pra gente poder jogar aí no Mortal Kombat 11. Falando até mesmo em termos de fatality, né, Orlando? O que a gente espera? A gente até comentou, logo depois que saiu o trailer do Kombat Pack, né, mostrar o Coringa e tudo, sobre os fatalities que poderiam vir aí. Ele utilizar o pé de cabra, utilizar o próprio revólver, né, aquele fatality que o Shinsung tem lá no Mortal Kombat 9, que ele se transforma num palhaço e dar um tiro na jaca do cara ali. O Coringa pode trazer isso de alguma forma no Mortal Kombat 11 um pouco diferente pra não ficar extremamente igual. Além disso, pegar o pé de cabra ali e fazer que nem ele fez com o Jason Todd, né? Não, mano. Eu tô com as expectativas bem boas aí pro Coringa, Alanis. Espero muito que eles tragam um fatality que tenha essa referência desse episódio, né, do Jason Todd, né, do Morto em Família. É o que a gente vê como referência no especial dele, né, do Injustice 2. E eu acho que ele precisaria estar de volta no Mortal Kombat 11, principalmente porque no Mortal Kombat 11 você vai ter muito mais liberdade pra trabalhar com isso. Só que essa vai ser uma das cenas mais fortes que a gente vai ter no Mortal Kombat 11. Porque se parar pra pensar, né, a liberdade que o Mortal Kombat 11 dá pra refazer essa cena, dá pra ser muito brutal. E outra coisa que eu vi, principalmente em live nosso, assim, a galera comentou, o que a galera queria ver era a finalização dele no Mortal Kombat vs DC, que depois lá no Mortal Kombat 9 foi meio que reproduzido pelo Shang Tsung, que ele pega a arma e faz o tiro que dá um bang e aí depois ele vira e solta o outro de verdade. Sim, cara, é muito bom. Esse daí também eu acredito que poderia estar, por exemplo, no Fatal Blow, como finalização de um Fatal Blow, né? Como Fatality também ficaria, mas eu acho que ficaria mais legal dentro de um Fatal Blow. Esse daí específico, porque é uma finalização que não é visualmente agressiva, né, como a gente vê nos Fatalities. Bom, eu tô com as expectativas bem boas aí com relação ao Coringa. Teve muita gente na comunidade que não curtiu a inclusão do personagem no Mortal Kombat 11. Eu acho que encaixa perfeitamente, porque o Coringa, ele é um personagem muito brutal. A gente conhece muito bem isso aí das histórias dele. Então, assim, eles podem trabalhar muito bem. E pra mim, cara, o Coringa, ele pode se tornar um dos personagens mais fortes, sim, cara, pensando em termos de gameplay dele, que a gente até comentou aqui já. Desde o começo, eu falei algumas vezes que eu acreditava que se fosse pegar o personagem do Injance pra colocar no Mortal Kombat, seria o Coringa. É. Eu sempre falei isso, eu sempre acreditei que ele seria a melhor adaptação. Agora veio o Coringa, o pessoal não curtiu muito o visual dele, achou que ficou meio estranho ele muito novo. Meu, eu achei que ele ficou sinistro, ficou mais novo. Tá, isso pra mim não atrapalha. É, pra mim também não. A gente entende que pra uma galera aí não fica muito legal, mas eu gostei bastante, eu achei muito interessante a forma como expressaram ele, a risada dele na hora que ele chega, tá sinistra, e ele tá com uma cara de maníaco. Eu curti muito a forma como ele foi apresentado, a roupa dele ali, você vê que tem alguns pontos que são clássicos, sabe? Tipo, eles pegaram aquele Coringa clássico e trouxeram ele de volta, sabe? Eu gostei bastante. Como a gente tá falando de linha do tempo, é justo ouvir um Coringa mais novo, entende? Verdade, né? Se pensar por esse lado aí, realmente. Bom, meus amigos, isso é tudo que a gente tinha que poder falar aqui sobre os golpes do Coringa, né? O que a gente imagina que a Netherrealm vai trazer pro personagem aí para o Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham que vai vir aí pro Coringa, cara, de Movieset. Se vocês aí que jogaram Injustice 2 também, estão mais familiarizados com o personagem, o que vocês acreditam que será adaptado, modificado, alguma coisa do tipo. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like e vai se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Nossa, que foda.